começaremos a nossa pintura para que possamos esfumaçar bem a tinta passando diluente líquido em toda a minha área que eu vou pintar diluente para tecido né assim a gente vai conseguir mesclar melhor as cores com o pincel pituar você vai pegar a cor amarelo pele e por partes nós vamos começar pintando toda a nossa região que a gente vai determinar onde vai ser a área do olho então primeiro eu comecei com o amarelo pele e nós vamos espalhando toda a tinta você também pode colocar o diluente para tecido já na tinta isso é independente o tecido que eu estou utilizando é um tecido percal 100% algodão não é pano de prato e eu vou colocar você pode também colocar o diluente para tecido já direto na tinta se você preferir ok a minha peça já está tratada com cola permanente para segurar o tecido tecido não ficar escorregando e nós devagarzinho nós vamos pintando então nós vamos começar a pintando toda a nossa área dos olhos com o amarelo pele após o preenchimento com o amarelo pele nós vamos pegar agora a tinta marrom ok a tinta marrom vai ser a nossa sombra da nossa pálpebra com o pincelzinho esse pincel que eu estou usando aqui ele é um pincel da condor da linha 421 então o primeiro risquei com esse pincel depois que eu risquei toda a tinta eu vim esfumaçando com um pincel pituá seco o pincel está completamente seco meu pincel pituá ok essa vai ser a nossa primeira sombra então repare que eu risquei algumas vezes com o pincel pituá eu vou começar a esfumaçar essa sombra e com o pincel fino eu vou demarcar a área da sombra ou seja que a área abaixo tem uma divisão da da pálpebra né a parte de cima e a parte de baixo então a nossa sombra vai ser na parte superior a sombra vai ser para baixo e com o pincel pituá eu venho sempre esfumaçando o pincel seco completamente seco ele não pode estar nem hidratado ele tem que estar completamente seco e dessa maneira a gente vai conseguir esfumaçar bem essa tinta e agora nós vamos fazer a parte de baixo a parte de baixo da nossa sombra também vai ser abaixo porque o lado de cima nós vamos colocar a luz então a nossa sombra ela também vai ser para baixo a gente vai riscar e com o pincel pituá seco ou pode ser um pincel também chato um pincelzinho chato não tem não tem problema é que o pincel pituá ele é melhor para você espalhar essa tinta né para você esfumaçar ela então a gente vai fazer uma sombra abaixo do risco dos olhos para que a gente faça uma luz e a gente separe o nosso olho bem bonitinho dessa maneira a gente vai adicionar no marrom e vai sombriando dando forma né aos nossos olhos agora a gente vai começar a colocar a luz a luz ela vai ficar acima do risco sempre esfumaçado para não ficar muito marcado né e a nossa luz ela vai ficar acima do risco e na parte de cima da das pálpebras também a nossa luz também vai ficar acima então nessa parte do olho a gente vai começar a iluminar a parte de baixo igual eu estou fazendo aqui ó tá vendo aí eu coloco a tinta branca na parte de baixo da sombra e agora acima da sombra para a gente determinar a a divisão da nossa pálpebra para ficar separado certinho então devagarzinho você vai acrescentando branco branco puro lembra sempre de tirar o excesso da tinta se você tiver um controle na sua mão você pode ir com a tinta direto mas eu aconselho você a tirar o excesso de tinta para depois você depositar é melhor que você vá fazendo aos pouquinhos do que você fazer em excesso e ficar uma coisa não uniforme né uma pintura não uniforme e a gente vai colocar também um pouco de luz igual eu coloquei na pontinha dos olhos agora estou colocando marrom se você percebeu antes eu acrescentei um pouco de branco na parte de baixo do olho do lado direito e na parte de cima do olho do lado esquerdo igual eu estou a fazer agora eu estou intensificando um pouco mais essa luz só do lado esquerdo se você achar que a sua luz ficou muito intensa muito forte você pode pegar o pincelzinho seco com o amarelo pele e ir retocando novamente mas eu aconselho você esperar secar porque quando a tinta seca ela muda a tonalidade dela cor dela então é legal você esperar secar ver se vai chegar no tom que você precisa que você queria para depois você retocar porque aparentemente parece que está muito forte o branco mas quando secar você vai ver que esse tom vai escurecer um pouco mais então aguarde a secagem para depois você fazer o retoque ok agora nós vamos fazer a parte do olho que a eu não secagem para a gente na parte superior e em volta da saia dela que seria o globo do olho você vai começar a acrescentar o cinza preserve um pouco o meio que o meio a gente vai colocar branco então vem esfumação na tinta e e vai colocando só nos cantinhos em cima e embaixo em volta da saia dela estou usando a cor cinza apenas você também pode pegar o pincel pituar seco igual eu fiz na sombra do da pálpebra e também esfumaçar essa tinta se você achar melhor nós iremos repetir esse processo dos dois lados cuidado com o excesso de diluente para que a tinta não fique muito clara o ideal é você conseguir esfumaçar ela o suficiente e não ficar tão escuro a gente pode corrigir com o branco mas cuidado com o excesso de diluente ok você pode retirando com paninho com algodão vai sempre esfumaçando não deixa essa tinta parada aquela tinta marcada riscada não com cinza você vai esfumaçando e vai miscigenando e assim continue fazendo seu esfumaçado somente com a tinta cinza esfumaça bem a tinta tá não deixa aquela tinta parada não aquela tinta arriscada esfumaça bem ela agora nós vamos começar a iluminar com o branco o branco nós vamos iluminar várias vezes tira o excesso de tinta quando você for depositar e vai suavizando esse cinza fazendo uma borda não tem problema se você passar o pincel em cima do cinza você vai perceber que você vai começar a suavizar então sem muita pressão no pincel quando você for passar em cima do cinza você não coloca muita pressão no pincel você coloca mais no meio que você for depositar a tinta e aí você volta retocando se caso você suavizar demais ficar claro demais você volta retocando para que ele fique todo certinho tudo uniforme que agora você acrescentando a tinta branca vai ficar melhor para você esfumaçar suavizar essa tinta e esse processo o branco a gente vai fazer várias vezes conforme for secando você vai vindo com o branco e vai iluminando mais o centro do olho não onde está o cinza ok agora a gente vai começar a pintar a nossa saia a saia da bailarina que vai ser o olho né a menina dos olhos dela então nós vamos começar aí com azul hortência ok nós vamos começar com azul hortência esse azul hortência que eu coloquei ali ele é para fazer a luz dos olhos que seria o brilho onde a gente vai colocar o brilho depois né e agora com a tinta esfumaçada a gente vai começar a fazer um contorno nos olhos com a cor azul cautrim nós vamos fazer essa sombra percebe que eu tô riscando tô fazendo movimentos circulares esfumaçado para não ficar aquela coisa parada né eu faço alguns riscos também o formato de riscos igual eu faço nos meus cabelinhos das minhas bonecas tá vendo eu venho riscando venho esfumaçando porque a gente vai precisar começar a demarcar os nossos olhos e agora sim a gente vem com azul hortência novamente e vem com turquesa turquesa a gente vai dar um pouquinho mais de luz onde vai ser o brilho dos olhos certo agora riscando eu vou pôr um pouquinho mais devagar para vocês conseguirem ver para apertar esse olho agora nós vamos fazer três movimentos circular vai e vem e riscando então você vai fazer pequenos riscos igual eu fiz aqui no começo eu diminui um pouco a velocidade para vocês prestarem bem atenção nisso eu faço movimentos de vai e vem eu puxo o pincel eu risco porque aqui a pintura não é para ela ficar muito certinha porque o que que acontece a gente vai começar a desenhar a menina dos olhos então não é para ela ficar certinha certinha aqui eu tô pegando o pincel pituar seco completamente seco e tô esfumaçando essa tinta para ele ficar um degradê mas o movimento do meu pincel ele vai ser circular riscando e o movimento de vai e vem que é para a gente simular aqueles veinhos que tem os olhos né então não vai ser uma coisinha muito perfeita muito certinha não só vocês observarem e admiro a velocidade para vocês observarem como que eu estou fazendo eu estou usando um pincel macio também para fazer essa marcação por causa do tecido se vocês fizerem no pano de prata vocês podem usar normal aí o seu pincelzinho chato que também dá certo do mesmo jeito e a gente vai começar a subir a esticar essa tinta para cima mas não completamente até a borda do vestido dela do corpinho né você percebe que eu deixei uma parte branca porque você não vai fechar a tinta completamente até lá e aí eu tô usando aí o azul cálcio para fazer todo esse contorno aí azul cálcio não perdão o azul cobalto tô passando em toda a volta do do vestido dela para ficar uma cor mais escura ok agora nós vamos começar a dar um pouco mais de luz para os olhos então nessa parte aqui de baixo nessa região aqui de baixo você vai vir com a cor turquesa e você vai passando e dando um pouco mais de luz na região bem no centro dos olhos que seria um pouco mais abaixo para dar um pouco mais de luz né e perceba que eu faço movimento circular e também riscando eu pego a ponta tá vendo e vou puxando com riscos para o meio aqui eu tô usando um pincel lixado e aparado que é um pincel mais firme porque eu quero que esses riscos saiam um pouco mais firme né e assim a gente vai começando a desenhar a menina dos olhos aqui eu tô passando relembrando a cor turquesa eu gosto muito dessa cor para pintar meus trabalhos eu acho uma cor muito linda misturar o turquesa com cobalto ou turquesa com azul celeste fica uma coisa muito bonita muito bonita mesmo eu gosto bastante você pode fazer os riscos também um pouquinho marcado mais forte um pouco mais de tinta coloca a tinta virada para cima no pincel e faz os risquinhos mais forte para ele marcar mais para ficar as cores bem bem misturadinha lembrando que eu vou ensinar vocês gente a fazer somente a parte do olho a outra parte o resto da bailarina todo o processo do projeto eu vou fazer ele acelerado porque eu já repeti muitas cores tem meus projetos que eu pinto a pele o vestido dela eu repeti as mesmas cores eu usei o turquesa usei o azul celeste e usei o azul cobalto e o preto essas quatro cores para fazer o vestido dela então tem aí vários vários vídeos aí no meu canal como que eu pinto pele tem vídeos com estêncil aí que a Mayumi já fez então eu acho desnecessário ficar repetindo tudo de novo só vou mostrar para vocês para vocês verem como que eu finalizei todo o quadro agora eu estou usando tinta preta aqui é importante você tirar o excesso de tinta e começar devagar adicionando preto aos poucos para que não fique muito intenso muito forte no começo você vai precisar mesclar as cores né então você não pode vir com preto muito forte tira o excesso tira o excesso do pincel da tinta do pincel vem passando e vem retocando vai pintando o olho e volta retocando com o preto até ficar numa cor boa porque nessa hora aqui é muito importante você não vir com ele muito muito forte para você conseguir mesclar e não ficar aquela tinta parada vai descendo um pouquinho nas laterais não vai completar o olho todo é só para dar um pouco de profundidade né então você não vai preencher o olho todo então foi que Agora nós iremos preencher a menina dos olhos com a cor Siena Natural. Eu não estou fazendo movimentos circulares aqui, eu tenho que deixar aqueles risquinhos, lembra? Então eu vou puxando a tinta, fazendo pequenos riscos, mesclando com o risco do turquesa. Que a gente colocou, eu não deixo a tinta parada, peguei mais um pouquinho do turquesa, passei por cima novamente. Para ele deixar bem, bem mescladinho. E agora com a tinta marrom, nós vamos dar um pouco mais de profundidade. Para que ele fique mais evidente, para que essa menina desses olhos fique mais acesa, dê mais profundidade ainda para os olhos. O esfumaçado do preto também é riscado, ok? Agora nós vamos pegar uma cor um pouco mais clara, que é o azul hortência. E nós vamos de novo, fazendo risco, pequenos riscos. Estou usando o pincelzinho chato, de número zero, da linha da Condor. E agora com o pincel filete, nós vamos fazer assim. Eu vou diminuir a velocidade novamente, para vocês prestarem bem atenção. Vou fazer bem devagar, para vocês entenderem. Sabe quando você faz o miolinho de uma flor, que você faz aquele monte de pinguinho? Você vai começar depositando a tinta, dessa maneira. Eu estou colocando aqui o azul cobalto. Então, está vendo? Eu faço os pinguinhos bem próximos, bem pertinhos um do outro. E depois eu estico essa tinta, fazendo riscos para cima. Na direção do vestido. Sempre no sentido que nós estamos pintando o nosso desenho. Então, nós vamos acompanhando o formato do círculo. Então, eu coloco pontinhos. Eu venho fazendo pontinhos, como se eu fizesse fazendo o miolinho de uma flor. E depois eu venho esticando com o meu pincel filete. Que nesse caso aqui, eu sempre falo para vocês que eu uso um pincel de unha. De fazer desenho em unha, né? Eu uso ele, para fazer os meus trabalhos. E dessa maneira, nós vamos fazer todinho o nosso olho. Sempre fazendo pinguinhos. E depois esticando essa tinta para cima. Quando você vê que já saiu todo o excesso da tinta nesse pontilhado. Aí você vem puxando. Em riscos bem de leve. Ele tem que aparecer. Mas também não pode ficar uma coisa muito forte. Tem que ficar bem leve. Tinta para cima. Tinta para cima. Tinta para cima. A CIDADE NO BRASIL Música Agora, nós vamos pegar o branco. Então, com o branco puro, sem diluir a tinta, não precisa diluir a tinta, você vai colocar bem pouquinho a tinta no pincel e vai vir fazendo esses mesmos risquinhos aleatórios. Nós vamos começar agora a dar luz para o olho, né? Primeiro a gente começou a dar profundidade, agora a gente vai começar a trazer mais luz para esse olho. E aqui eu estou usando a tinta branca e bem pouquinho a tinta. Tira sempre o excesso da tinta, não precisa diluir, porque esse risco precisa ficar forte. Se você diluir a tinta, ele vai ficar um pouquinho mais fraco e você vai retocar, vai precisar retocar várias vezes. E não é isso que eu quero. Então, a gente vai fazendo ele. Vou fazer essa marca aqui, porque eu quero dar um pouquinho de luz bem suave abaixo desse vestido, depois. Mas, não precisa diluir a tinta na hora que você for fazer o branco, tá? Faz ele aleatoriamente e não precisa diluir a tinta. Agora, com a tinta preta, nós vamos retocar. Lembra que eu falei para vocês? A gente vem retocando. Aqui, eu estou com o pincel no sentido horizontal. Eu estou puxando essa tinta para baixo, quando eu puxo, eu estou puxando horizontalmente. E depois, a gente vai também fazer aqueles risquinhos de leve, que vocês já conhecem, que eu já falei para vocês. Aqui, agora, nós vamos começar a intensificar o brilho do olho. Não se preocupem que está passando por cima do preto, porque depois a gente vai retocar. Quando a gente voltar, a gente vai retocar. Então, primeiro eu passei o branco. Agora, eu estou passando a cor azul hortência. Estou voltando com o preto para mesclar, para não ficar aquela pintura chapada, lembra? E esse olho, nós vamos precisar retocar várias vezes, até que ele fique bem branco. Voltei, estou retocando a parte branca novamente, conforme eu falei para vocês. Vou retocar a parte cinza. E conforme ele vai secando, a cor vai meio que sumindo. Então, a gente precisa retocar para dar profundidade nesse olho. Ok? Devagarzinho, gente, nós vamos retocando todas as cores. Conforme vai secando e você vai vendo a necessidade, Você vai retocando branco, você vai retocando cinza, você vai retocando a parte do olho, que é o azul cobalto. Todos esses esquinhos que a gente fez, você vendo que é a necessidade, você vai retocando. Porque ele vai secando e a tinta vai sumindo, né? E agora, a gente vai fazer os cílios. Então, nós vamos fazer uma sombra, como se fosse um delineado, né? Em volta do olho dela. Eu estou usando aqui a cor preta. Se você achar necessário, você pode fazer um pouco maior Do que eu fiz aqui agora. Então, nós vamos começar a delinear o olho dela, colocando a cor preta. A gente vai fazer um contorno de todo o olho. Para usar, para fazer os cílios, eu vou fazer usando o pincel rick. Porque é um olho grande, então daria muito trabalho fazer com filete, né? Então, eu achei mais fácil. Essa placa é um tecido que eu colei numa placa. Essa placa, ela mede 30 por 40. Então, é uma placa grande. E para eu fazer esses cílios, ia dar muito trabalho. São fios, muitos fios. Então, eu vou usar o pincel rick. Para a gente estar fazendo esses cílios aí depois. Nós vamos fazer a sobrancelha. A sobrancelha é o mesmo processo. Você deposita o diluente para tecido. Eu estou usando aqui o cinza. Estou dando um fundo, fazendo uma profundidade. Usando o cinza. O mesmo cinza que eu usei para fazer o olho. E na sobrancelha, nós também vamos usar o pincel rick. Ok? Estou espalhando com o pituar, primeiramente. Algumas áreas, eu estou colocando um pouco de marrom. Antes de depositar o preto. E agora sim. Para usar o rick, você precisa diluir essa tinta. Dilua bem. E você faça esse movimento que eu estou fazendo. Tire todo o excesso da tinta. Porque se você deixar muita tinta no pincel, ele vai ficar como se você estivesse usando o pincel chato. Né? Ele não vai ficar os fios. Então você põe o pincel no seu godê ou no seu pratinho. Pressiona ele e gira. Igual eu fiz ali. Que aí vai tirar todo o excesso da tinta do pincel. Quando a gente for fazer os cílios. Aí eu vou tirar um pouquinho. Vou desacelerar um pouco o vídeo. Para vocês conseguirem entender. Está vendo? Com o pincel rick, ele é mais rápido para fazer esses fios. Eu vou diminuir um pouco aqui para vocês conseguirem ver. Está vendo? Eu pego a tinta. Viro o pincel no meu godê. Que assim ele vai tirar todo o excesso de tinta que tem no pincel. E aí você vem passando o rick, fazendo os fios. Ele é bem mais fácil, bem mais rápido. Tem alguns processos de cabelo, de pelo. Que eu utilizo o rick. E no caso do rick, você já precisa diluir essa tinta. Com o aquarela silk. Porque a tinta não pode ficar grossa. Então, eu tiro bem o excesso da tinta. Depois que eu tiro o excesso da tinta, eu deposito. Agora eu estou passando o marrom. Para dar uma mesclada também nas cores. Para dar um fundo, uma profundidade no tom da pele. Então, eu também estou passando o marrom aqui em uma área menor. Não cobrindo completamente o preto. E estou aí fazendo um pouquinho do marrom agora. Depois eu vou voltar com o preto. E vou preencher mais essa sobrancelha aqui. E aí Bom, nós já estamos aí quase finalizando. Finalizando o nosso olho. Vamos fazer agora os cílios do olho. E é o mesmo processo. Está vendo que com o rick é bem mais fácil. Você consegue fazer bem mais fios. É um processo bem mais rápido, né? Do que com o pincelzinho filete. Cuidado com a pressão no pincel. Porque se fizer pressão, é bem suave. É bem de leve. Se fizer muita pressão no pincel, ele vai ficar aquela marca. Igual ficou na parte de cima aí, né? Eu me descuidei e infelizmente ele marcou a parte de cima. Então é isso. Praticamente o nosso olho é isso. Estou dando alguns retoques com o filete. Lembrando que eu vou retocar a parte do brilho do olho ali. E o resto do processo da nossa boneca, que eu vou deixar aí para vocês verem. Vai ser um vídeo bem acelerado, só para nós terminarmos. E assim a gente finaliza o nosso olho. Porque o processo do resto do projeto, eu vou deixar aí para vocês verem. Para vocês saberem, né? Como que eu terminei, como que eu tive a ideia de adicionar algumas partes, né? Então a intenção aqui dessa videoaula foi fazer o passo a passo para vocês. Para vocês verem os olhos, né? Como é que eu pintei esse olho. E o resto do projeto, aí vai ser uma ideia aí para vocês. Depois eu vou, na hora que eu tiver um tempinho, aí eu vou colocar para vocês os extensos que eu usei. Se eu não colocar no site da Opa Criando Arte, tem lá. Você digita no Google, catálogo da Opa Criando Arte. Lá tem todas essas extensos que eu usei. Tem o tamanho, o código, tem tudo lá. Certo? E lá fica mais fácil para vocês. Como eu acabei de falar, a gente vai vir retocando. Já sumiu bastante a cor, tá vendo? Eu estou retocando agora, ele está aparecendo novamente. E vai retocando todas as cores que você usou. O turquesa, o azul hortência, o azul celeste. A gente vem depositando as tintas novamente. E fazendo todo o trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no meu canal. Dê o seu joinha. Comente. Porque é muito importante a gente saber a sua opinião. O que você achou. Às vezes a pessoa só curte, mas... A gente não sabe completamente a sua opinião, né? Então é bom para a gente. Isso ajuda o canal a crescer. E é isso aí. Eu vou tentar nos próximos passos aí. Que eu vou voltar a pintar no pano de prato. Vou tentar fazer uns passos mais devagar. Mais detalhado. Porque é com extenso. Então eu não vou fazer o projeto todo. Mas... Pelo menos... Tentar explicar cada extenso que eu estiver utilizando. Eu vou fazer o processo devagar com vocês acompanhando. Beleza? Estou praticamente terminando. Vamos fazer um brilhozinho, né? Como se fosse aquele... Que de olho meio lacrimejado, né? Vamos fazer um brilhozinho no olho. E aí vamos começar a pintar a nossa bonequinha. Espero que vocês gostem. Não deixem de curtir o meu canal e de se inscrever no meu canal, ok? Fiquem aí agora com todo o projeto acelerado. Para vocês verem como que eu finalizei tudo. Beijo! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto